São Vicente era a cidade mais pobre do estado de São Paulo, uma grande cidade, com muitas favelas, palafitas, enfim, e também a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Não é coincidência, onde tem mais gente pobre, mais dificuldade, mais violência. Então, o resgate da autoestima é mais ou menos o que eu estou lhe dizendo. A cidade continua com problemas, claro, tem muitos problemas, mas a população confiando em quem lidera, ela muda o jeito de se comportar, ela acredita. Vou dar só um exemplo, nós tínhamos na minha cidade de São Vicente, 8 mil veículos com chapa de São Vicente, mas a cidade com 350 mil habitantes tinha que ter muito mais veículos. As pessoas tinham vergonha e não colocavam a chapa com a chapa de São Vicente, colocavam em Santos. Hoje tem 100 mil veículos com chapa de São Vicente. Ou seja, o ato da pessoa confiar no seu gestor faz com que ela transfira de volta a chapa do carro. Quando ela traz a chapa do carro, ela traz mais imposto para a cidade. Traz mais imposto, traz mais recurso, mais recurso, mais obra, mais obra. O círculo passa a ser positivo, entendeu? Então, parece uma coisa incrível isso, mas assim, eu vi acontecendo. Eu vi acontecendo. Então, eu estou dizendo, é possível acontecer, desde que você acerte, encaixe esses quadros. Nesse caso da violência, São Vicente tinha muito homicídio, muitos roubos. E eu perguntava, mas como é que esses, onde estão esses bandidos que eu não enxergo? Eu ando na rua e não enxergo tanto bandido. Então, o pessoal nosso, nós temos lá cinco presídios na cidade. Então, eu mandei fazer uma pesquisa no presídio, com que idade as pessoas que estavam presas lá cometeram o seu delito, que estavam presas. E aí me espantou, que 56% das pessoas que estavam presas, haviam cometido o delito com 18 anos. Então, me pareceu uma coisa incrível. Ou seja, o menino faz 18 anos, comete o crime e vai para a cadeia. E aí já estragou a vida dele inteira. E, teoricamente, se 56% tinha 18 anos, se eu conseguisse tirar todos os rapazes de 18 anos da rua, ao mesmo tempo, será que eu diminuiria 50% da criminalidade? Foi exatamente o que aconteceu. Num processo de quanto tempo? Um ano. A gente pegou todos os rapazes de 18 anos que fazem alistamento militar, todos que são feitos com alistamento militar, e chamou para uma convocação chamada alistamento civil. Voluntária. Não é voluntária. É voluntária, claro. É remunerada. É previsto na Constituição da República, mas nunca foi feito no Brasil. É um alistamento civil. Você contrata para trabalhar com o poder público. Então, nós trabalhamos com esse rapaz durante um ano. Ele era obrigado a fazer quatro horas de serviço, era obrigado a voltar a estudar, e ele tinha que fazer um curso técnico durante esse um ano. Eles andavam na rua, uniformizados, com rádio de comunicação. Todos eles, com cada 30, tinham um tutor, e esse tutor era um policial militar. Dá para fazer isso aqui em São Paulo? Eu acho que dá. Eu gostaria muito de fazer, gostaria muito de testar. Quando eu fiz o acordo com o governador Alckmin, a gente ficou de fazer isso. Não é simples, porque, claro, o Estado é muito maior. Nós estamos falando em São Vicente de 800 rapazes. Nós estamos falando no Estado de São Paulo de 80 mil. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem 80 mil homens. Então, é uma coisa do tamanho da Polícia Militar. Mas é possível fazer, e se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. Eu acho que vai ser uma coisa significativa. Por quê? Porque ao invés de você colocar o formato de apurar, aprender, enfim, você para na origem. O menino de 18 anos, o de 17, o de 16, ele não enxerga a perspectiva. Ele olha para um lado, olha para o outro, ele fala, vou trabalhar aonde? Eu vou me virar como? Eu não gosto muito de estudar. Eu não me sinto bem estudando. Eu não tenho animação. Eu não sinto para onde eu vou. Quando vem em um grupo desse, ele muda a lógica da cabeça dele. E não é cooptado pela criminalidade. Exatamente isso. É uma disputa. No fundo, a vida nessa faixa etária é uma disputa. Nossa contra o outro lado. O lado errado também disputa esse mesmo menino. Se eu puder trazê-lo para o meu lado, eu tiro do outro lado. Então, eu ganho duas vezes. Veja, eu estou falando uma coisa que não é... Eu não acho que aconteceu. Aconteceu em São Vicente, que é uma cidade, claro, é uma só cidade, mas é uma cidade muito pobre. Então, eu acho que isso, em grandes proporções, dará uma sensação de segurança muito grande. Se você tiver a oportunidade, dá a oportunidade para todos esses meninos dessa forma. Então, hoje, nós tínhamos uma dificuldade. Não existia legislação para isso. Como é que você contrata uma pessoa assim? Você põe isso em concurso? Não pode. Então, lá tinha uma bolsa. Eu respondi dezenas de ações judiciais por conta disso aí. Entendeu? Então, nós fomos encontrando a fórmula jurídica para dar lastro. Agora, o governo federal aprovou uma nova norma, que chama-se Jovem Aprendiz, que permite essa contratação. E a gente vai testar esse modelo para ver, claro, em proporção. Na capital de São Paulo, seriam 20 mil, para você ter uma ideia. Ou seja, é significativo. Pega uma região como a de vocês, vai ter 4 mil jovens andando na rua. Você vai ver que vai fazer a diferença. Vai passar uma sensação diferente. Bom, o senhor é fiel à legenda, ao PSB, afiliado desde 88. O senhor acha que existe um certo preconceito do termo socialismo hoje? Ou um mau entendimento? Acho. Acho porque nós vivemos um período onde ser de direita era criminoso, por conta da dor militar, enfim. Nesse instante, é o segundo momento, onde dá a impressão que ser de esquerda é que é ser criminoso. A rigor, socialismo é uma opção de vida. É você ser menos sensível ou mais sensível em relação ao senso de oportunidade. Vários países do mundo são socialistas e as pessoas não sabem. Por exemplo, Portugal, nesse instante, é governado por um socialista. Mas quem vai para Portugal não sabe. Acha que socialista associa com Venezuela, Cuba, enfim. O socialismo moderno tem que garantir o Estado com força para garantir oportunidade. O grande segredo do socialismo é garantir a mesma oportunidade. Não é verdade que as pessoas tenham a mesma oportunidade no Brasil. Não é verdade. O menino de uma pessoa, a família pobre, a chance de ele poder fazer formação, de se formar em médico na USP, é menor do que as pessoas que têm condição financeira. Haja vista você reparar que a grande quantidade de pessoas que entram nas universidades públicas vem, uma boa parte, vem de famílias com dinheiro. Então, o dinheiro alimentando cada vez pessoas com mais dinheiro. Então, você garantir para todo mundo a mesma oportunidade não quer dizer que você vai ter todo mundo igual. Porque eu vou dar a oportunidade. Mas as pessoas vão aproveitar a oportunidade de maneira diferente. Alguns vão aproveitar mais, outros vão aproveitar menos. Quanto espera que a bancada do partido possa crescer em 2018? Bastante. Porque nós nunca tivemos um candidato a governador orgânico existente do partido. Para eu poder ir para o segundo turno, eu tenho que ter acima de 10 milhões de votos no Estado de São Paulo. Na última eleição eu tive 13 milhões. Então, não é uma coisa impossível. Mas 10 milhões de votos significaria dizer pelo menos uns 20% da bancada de São Paulo. Portanto, algo em torno de 10, 12 deputados federais, 10, 12 deputados estaduais. É isso que eu imagino que eu vou fazer no PSB. Agora, eu pertenço a um bloco político de vários partidos. Esses partidos já têm hoje 28 deputados na Assembleia. Então, é um bloco bem maior. Então, eu não sou candidato só do PSB. Eu sou candidato de um bloco de partidos. Do que o Estado de São Paulo mais precisa, na sua opinião? São Paulo é um exemplo brasileiro. Quer dizer, dentro do Brasil, São Paulo é um exemplo. Se o Brasil inteiro fosse o padrão de São Paulo, nós teríamos a terceira, a quarta maior potência do mundo. Então, São Paulo acertou muito mais do que errou. O governador Alckmin e todos os governos que passaram foram muito equilibrados. Então, é um Estado... Você vê que o Brasil inteiro deixou de pagar salário, atrasou salário. São Paulo, não. Então, São Paulo é equilibrado. São Paulo é maior sozinho do que 44 dos 52 Estados americanos. São Paulo é duas vezes a Argentina. Então, é um país. Agora, tem coisa que pode ser aperfeiçoada, pode ficar melhor. Por exemplo? Por exemplo, isso. Segurança pública. Eu acho que pode... Tudo que podia ser feito em termos de reforço, foi feito. Tem policial, eles são preparados, tem equipamento. O índice de homicídio despencou. É um índice pequeno comparado com o mundo todo. Mas a sensação das pessoas não é de segurança. É, o pessoal fala muito do crime de roubo de carga de caminhão, que aumentou muito. Não é só o roubo de carga. O pequeno delito, a droga, a droga. A droga é um problema social. A gente tem problema nacional, porque as fronteiras são mal fiscalizadas. Mas, independente disso, garantir que as pessoas mais jovens não entrem no crime é uma coisa que, na minha visão, pode mudar completamente o rumo da história.